Em primeiro lugar, os pais que estão nos ouvindo, ou os profissionais que estão nos ouvindo, tanto de uma criança típica quanto de uma criança atípica, que é o caso do autismo, todos são crianças, tá? Tem os mesmos interesses, tem os mesmos desejos, eles gostam de se comunicar de uma forma diferente, todos eles são iguais, são crianças. Nós não podemos perder isso daí. Quando a gente fala de criança, às vezes a gente fala assim, mas essa criança é deficiente, mas essa, não, nós não vamos olhar aquilo que neurologicamente diferencia, nós vamos olhar que todos são crianças.